Ei gente, a paz! Aqui é Marília Melo e eu tô muito feliz de você estar aqui comigo no canal. Você que tá chegando agora, que ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo de evangelização. Temos trabalhado ativamente pra gerar conteúdos de evangelização, pra agregar na tua vida, pra que você possa crescer na espiritualidade. E por isso eu quero convidar você a acompanhar o canal ativamente. Temos música, recentemente lançamos duas canções, Imperfeito, e seja bem-vindo. E você tá convidado a ouvir aqui no canal e a rezar com essas canções. Fazemos lives de segunda a sexta-feira, todos os dias às 11 horas da manhã, e você tá convidado a rezar conosco. Além das pregações, além das partilhas, do testemunho que temos aqui e das orações. E hoje nós vamos rezar. Estamos no mês do Preciosíssimo Sangue de Jesus e precisamos aprender e cultivar a oração do Preciosíssimo Sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Olha, eu tenho feito a experiência de rezar essa oração todos os dias ao sair de casa com a minha família. Já fazem alguns anos que eu faço isso e tem sido maravilhoso. Como é bom você se consagrar ao Preciosíssimo Sangue de Jesus. O Sangue que nos libertou, que nos salvou, que nos comprou. O Sangue que nos livra de todos os males, de todas as contendas, de todas as perseguições. O Sangue de Cristo nos cobre. O Sangue de Cristo é aquele que nos marca. E nós somos convidados a rezar, clamando o Sangue de Jesus. Vamos rezar juntos? Quero que você, se você tiver uma cruz na sua casa, pegue a sua cruz em nome de Jesus e nós vamos traçar o sinal da cruz sobre a nossa testa, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, sobre a nossa boca, dos nossos inimigos, sobre o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Com o poder do Sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envisa o nosso lar e local de trabalho, a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e toda a sua corte de santos anjos, com o poder do sangue de Jesus. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Eu convido você a colocar aqui o nome das pessoas da sua casa. Diga o nome das pessoas que moram com você, que fazem parte da sua família. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos. O ar que respiramos, o ar que respiramos e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar nesse dia e as pessoas e as pessoas e instituições com que vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e coração de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba o poder do sangue de Jesus. O sangue que te livra, o sangue que te liberta, o sangue que te comprou e que te salvou. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.